Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Os fortes choros É paz, tristeza é dor Nunca mais além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz É paz, forte é dor É paz, tristeza é dor É paz, em um grande milho da vida Para o fogo ou cristal Verei a face do meu mestre reino Até o ta Andrea Continua Tchau, tchau, tchau! A terra, o meu amor Em meus olhos, me desculpe E com o meu pai As nossas mãos, as mãos são heridos E as sombras jamais se fecharão A cidade é de ouro puro Deixar-se o que é seu nome Além do que rastro Morte, choro, despreza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, despreza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, despreza e dor Não era um sonho Morte, choro, despreza e dor 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 Despreza e dor Morte, choro, despreza e dor Magnificat 3 Amém, Maria! Amém, Maria! Amém, Maria! Amém, Maria! Santo! 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 Amém, Maria! Amém, Maria! Eu te ensino que eu fiz A mim Eu vi Luís Cantando as anas ao rei Para este meu pensamento Será realidade Pois pra não Como a